Olá, bom dia, mais uma vez bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia deste nosso evento, o primeiro Cidael, simpósio de descrição, análise e ensino de línguas na Amazônia Oriental. E hoje, gente, nós temos a honra de receber três grandes professores, três amigos, dois deles, né, estão na minha vida como orientador e supervisora, então são pessoas hoje muito importantes para mim, uma grande amiga, a professora Tânia. Então, em nome do Observatório de Linguagem do Sul Sudeste do Pará, eu dou a eles boas-vindas, sejam muito bem-vindos. A mesa de hoje tem como tema a Pesquisa Sociolinguística no Brasil, Momento Atual e Perspectivas. E eu vou apresentar a vocês quem são esses honrosos e honrados membros da mesa. A primeira, que eu vou mencionar, que é a professora doutora Elisa Batiste. A professora Elisa Batiste, ela é professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Linguística, Filologia e Teoria Literária, no Instituto de Letras da UFG... Eu nunca sei dizer exatamente o nome dessa universidade, tá? Mas vou falar URGS. É docente e orientadora de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras em duas linhas de pesquisa, na linha de fonologia e morfologia e na linha de sociolinguística. Na graduação, ela ministra as disciplinas de linguística para letras e para fonoaudiologia. Ela é vogal na Comissão Diretiva da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, ALFAO. Ela é membro do grupo de pesquisa variação e mudança no português do sul do Brasil, o VASU, do Rio Grande do Sul, e do grupo de pesquisa Alma Língua, variação e contatos de línguas minoritárias. Ela desenvolve pesquisa, principalmente, sobre variação linguística, como prática social e fonologia do português brasileiro. A outra nossa convidada é a professora Tânia Ferreira Rezende, que é professora associada da Universidade Federal de Goiás, atua na graduação e na pós-graduação, com ensino, pesquisa e extensão na linha de pesquisa linguagem, sociedade e cultura, na área de linguagem, com ênfase em sociolinguística. Especificamente na cosmolinguística, priorizando temáticas relacionadas ao letramento intercultural, com enfoque em língua portuguesa, políticas linguísticas, tradução transcultural, situada na intersecção gênero, identidade, étnico-racial, cultura, linguagem e educação linguística de grupos subalternizados. Ela é membro do projeto de pesquisa que congrega pesquisadores da África do Sul e do Brasil. Ela é sócia da Associação Brasileira de Linguística e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, da ABPN. Ela é integrante de Gira Leodegara de Jesus, líder do OBIAR, Grupo de Estudos Interculturais Decoloniais da Linguagem. Ela também é coordenadora do Laboratório de Políticas e Promoção da Diversidade Linguística e Cultural da Faculdade de Letras da UFG. Coordenadora do Centro de Formação e Apoio Linguístico e Literário, Maria Firmina dos Reis, da Faculdade de Letras UFG. Mais uma vez, bem-vindo, professor. Também, nosso terceiro convidado, né, temos a honra de ter conosco hoje, o professor doutor Abdelac Haski. Ele é professor titular da Universidade Federal do Pará, UFPA, em exercício no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, ULET, da Universidade de Brasília, UNB. Ele é pesquisador PQ, um D do CNPQ. Ele atua como professor permanente nos programas de pós-graduação da UFPA e da UNB. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Geografia Linguística, Sociolinguística, Dialetologia, Léxico e Terminologia, Socioterminologia. Ensina Aprendizagem de Línguas Estrangeiras e Políticas Linguísticas. Ele atua principalmente nos seguintes temas, Geo-Sociolinguística, Léxico, Terminologia e Socioterminologia e Contato de Línguas. Ele é diretor científico do projeto Atlas Linguístico do Brasil e líder do grupo de pesquisa Geo-Sociolinguística e Socioterminologia. Muito bem-vindos, professores. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra muito grande ter pessoas tão importantes nessa área de conhecimento aqui conosco nesse dia, né? Então, seguindo a nossa dinâmica, para quem vai nos assistir, a primeira fala é da professora Elisa Batiste, na sequência virá a professora Tânia Rezende e, por último, mas não menos importante, o professor Rasqui. Então, mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos, fique à vontade, professora Elisa. Muito obrigada. E eu devo agradecer também, é falar da honra de estar aqui, a felicidade de começar a minha sexta-feira junto a vocês, numa mesa de sociolinguística. Então, não posso deixar de agradecer os organizadores do primeiro Cidael pelo carinhoso convite, muito obrigada. E eu queria também iniciar cumprimentando os colegas da mesa, Abdelac e Tânia, e agradecer a mediação da Eliane. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é sobre um trabalho meu, que compartilho, que tem a coautoria da professora Lívia Oshiro, da Unicamp, que me supervisionou numa capacitação de aprendizagem ao uso do programa R em estatística, que no mundo da sociolinguística tem representado uma revolução. Então, a escolha desse trabalho sobre mobilidade no espaço urbano e variação linguística, a biologia sintática e práticas sociais no português de Porto Alegre, tem a ver, de um lado, com esse momento importante de transição de um tipo de metodologia estatística para analisar dados em sociolinguística, que era o uso do Goldberg, a migração para a UR, e de outro, uma forma de mostrar para vocês o tipo de reflexão que venho fazendo, e outros colegas também, a professora Lívia é uma delas, sobre fatos sociais como mobilidade. Há quem trabalhe com mobilidade nos contatos linguísticos e movimentos migratórios, e nesse trabalho eu exploro mobilidade dentro do espaço urbano, entre populações que diariamente vão da periferia para o centro da cidade, do centro para as áreas mais periféricas, e os efeitos que isso pode ter nos padrões de variação e mudança linguística, que é o que eu exploro ao estudar a sociolinguística do português brasileiro. Eu organizei a minha fala em quatro momentos, os dois primeiros um pouquinho mais longos, no primeiro deles eu faço uma introdução, eu falo sobre a variável apologia e os pressupostos desse trabalho, acerca de variação linguística, práticas sociais e mobilidade, depois eu passo a falar sobre o estudo da apologia no português de Porto Alegre, ao estudo em si, muito rapidamente para fechar o trabalho, faço uma avaliação das contribuições desse estudo, em específico na descrição do português, e também para a sociolinguística variacionista, e como fechamento faço uma avaliação de perspectivas do estudo de variação linguística e práticas sociais, especialmente no que tange à apologia e sua motivação social, que é o cerne da minha apresentação aqui, muito mais a motivação social desse processo variável do que seus condicionamentos linguísticos, embora eles existam. Então, essa é a minha apresentação aqui, em torno desse trabalho que eu compartilho com vocês. É uma apresentação sobre análise de variação linguística, um tema explorado pela sociolinguística em diferentes áreas. A variável abordada tem este nome erudito, que é a apologia sintática, ela corresponde ao desaparecimento na pronúncia de uma, de duas sílabas iguais ou semelhantes, que se justapõem, que estão contíguas na frase, como em vontade de comer, vontade de comer, dentro de casa, dentro de casa. A variedade, como eu falei antes para vocês, a variedade de fala é o português de Porto Alegre, e a respeito da apologia no português brasileiro, o que outros estudos mostram é de que o processo aplica em diferentes proporções totais nas variedades de português. Eles vão de 15% a 40%, e há indícios de que a apologia seja variação estável no português, não seja variação na mudança em progresso, contribuindo para a estereotipia de falares regionais. Esse estudo de Oliveira 2012, o último referido nesse slide, por exemplo, explora o fato da apologia sintática ser um dos processos que estereotipa o português mineiro, uma variedade em que se comem as sílabas ou se come o final das palavras. Bom, os pressupostos deste trabalho, eu dividi em quatro, o primeiro deles é consoante à sociolinguística variacionista laboviana, a de que a heterogeneidade linguística na comunidade de fala é ordenada em relação a aspectos linguísticos e extrolinguísticos, e é isso que a gente busca com análise quantitativa ou estatística, que é testar e verificar se há correlação com aqueles grupos de fatores linguísticos e sociais que, por hipótese, a gente pensa estejam em atuação na comunidade de fala. Em relação às grandes áreas urbanas e o fato de que a apologia e outras variáveis linguísticas podem contribuir para a constituição de diferentes estilos de fala, é preciso dizer que se há diferentes estilos de fala, há diferenças sociais relevantes. Então, como pressuposto, tomamos a ideia de que em grandes áreas urbanas, as grandes áreas urbanas são cenários naturais para o surgimento de distinção social e diferenciação linguística. E essa diferenciação linguística e social, ela está em jogo na mobilidade. Por quê? Porque a mobilidade torna essa diferenciação saliente, uma vez que a gente toma contato com grupos distintos uns dos outros e é aí que as diferenças se salientam. Nesse sentido, os falantes são tomados nesse trabalho e outros similares como agentes estilísticos. Embora esses sujeitos, os falantes, sejam afetados por macro-categorias sociais como classe, gênero, escolaridade, idade e outras, esses mesmos agentes podem usar as variáveis como recursos de identificação, então recursos para sinalizar sua identidade e sua distinção em relação a outros grupos de falantes, isso na pluralidade de práticas sociais que realizam cotidianamente. Então, esses são os pressupostos e as grandes ideias postas em jogo no trabalho. Em relação à apologia e às questões perseguidas aqui, os estudos anteriores mostraram uma relativa convergência a respeito dos condicionadores linguísticos da apologia. Em geral, a apologia envolve sequências de sílabas átonas com consoantes ou vogais similares e elas se apresentam, então, na análise quantitativa como favorecedoras do processo. Já no que tange aos condicionamentos sociais, não há convergência. Ora, há variáveis sociais distintas sendo selecionadas na análise estatística ou, então, as análises não comprovam correlação com variação social. Então, a grande questão do trabalho é mostrar que, sim, tem motivação social ou, pelo menos, explorar outras vias que, em termos de motivação social, poderiam ser as causadoras, levar a um aumento ou diminuição da apologia. Então, aqui, mais à direita, no slide, negritei a questão que dirige ou dirigiu a análise. Qual é a motivação social da apologia variável na comunidade de fala de Porto Alegre, explorando duas questões que conduzem à hipótese? Então, se há diferenciação regional, como se comprova na dialetação e na diatopia, verificada em grandes áreas territoriais, se ela também ocorresse em grandes centros urbanos, haveria diferenciação por zona, dentro do espaço geográfico de Porto Alegre, na aplicação da apologia, e se, segundo a grande hipótese, se a estabilidade da apologia registrada nesses trabalhos anteriores se associasse à classe social, e a gente já vai ver porquê, haveria diferenciação na aplicação da apologia por classe social no português de Porto Alegre, então, em relação ao que se testa as hipóteses ou a hipótese testada na análise. Há indicativos, em um estudo anterior, de que a apologia seja estável, ocorra abaixo do nível da consciência social, e, nesse sentido, seja um indicador e não um marcador nos termos de Labov. Num trabalho de 1990, o que é que o Labov diz sobre variação e classes sociais? Em relação a prestígio, se a variável for prestigiada, então, quanto maior o status econômico do falante, maior a frequência de uso. Se ela for desprestigiada, o inverso é verdadeiro. Então, a gente teria ali uma medida na correlação com classe social. Então, por hipótese, o que é que foi a nossa crença de partida no trabalho? Sim, haveria dialitação por zona, ou proporções diferenciadas de apologia variável nas zonas e bairros dentro dessas zonas de Porto Alegre, mas não seria a zona, no sentido de ser o isolamento, o que seria a motivação social da apologia, tampouco a renda, diretamente falando sobre prestígio e status social. A gente entende que a mobilidade entre as zonas, e aí a correlação com renda, quem transita entre zonas tem capital econômico para pagar transporte, transitar, ou tem uma profissão que leva a isso, seja menos local, então seria a mobilidade o que em relação à zona e à renda estaria por trás dessas proporções distintas de apologia verificadas nos indivíduos, isso porque, segundo o Ecker 2000, no livro dela sobre variação linguística e práticas sociais, a mobilidade explica o uso estilístico de variáveis estáveis em cenários semilocais, quando a pessoa transita e ela está nas cercanias, proximidades da sua comunidade, mas não exatamente na sua comunidade. Bom, passando então para o estudo em si, depois de apresentar os pressupostos, nossas hipóteses, que são testar essas hipóteses no estudo, é preciso falar um pouquinho sobre Porto Alegre, então é a capital do estado do Rio Grande do Sul, ela tem, completou há duas semanas 250 anos, comparando com capitais brasileiros, como Salvador, por exemplo, ela é bastante mais jovem, tem aproximadamente 1 milhão e 500 mil habitantes, essa estimativa aqui no slide é do IBGE do ano passado, um, por exemplo, para dar um exemplo do perfil da comunidade, um índice que é a escolaridade, 96% da população tem entre 6 e 14 anos de escolaridade. No que interessa o trabalho em relação à mobilidade, é importante dizer que os habitantes se distribuem desigualmente no espaço físico da cidade, essa aqui é uma ampliação do espaço físico da cidade, estou usando a ponteira do mouse para sinalizar aqui no slide, então aquela que é a zona central, é a mais antiga, é uma área portuária, ela fica na verdade a oeste da cidade, esse aqui em azul é o Lago Guaíba, que foi inicialmente compreendido pelos fundadores como um rio, mas na verdade é um lago, essa é uma zona histórica, ainda densamente populada, as demais zonas que estão no imaginário das pessoas, porto-alegrense distingue zonas centro ou central, norte, leste e sul, assim elas estão distribuídas no espaço geográfico, quanto mais distante do centro, mais periférica é a comunidade, e por exemplo aqui na zona sul, na área mais distante do centro, se praticam atividades rurais do tipo agrícolas, espaço urbano, mas urbanizado não. Nas zonas periféricas mais distantes do centro, os habitantes, as famílias desses habitantes, têm uma renda domiciliar mensal em média mais baixa que os habitantes das zonas centrais e mais tradicionais. Bom, para o estudo de apologia que realizamos, o processo foi tomado como uma variável resposta binária, do tipo aplica, não aplica, a amostra contou com 864 dados, inicialmente levantados por Suzin, recodificados por nós, oito informantes jovens, entrevistados para o acervo de entrevistas sociolinguísticas de Porto Alegre, chamado de Língua Poa, a época da constituição da amostra pela Bruna Suzin, nós estávamos realizando as entrevistas, as primeiras, nós tínhamos à disposição os entrevistados de ensino superior, jovens de, aqui não é de 10 a 29, mais 18 a 29 anos, desculpa o equívoco de digitação aqui no slide, outra razão para serem informantes jovens, apenas informantes jovens, é porque entre eles, numa inspeção preliminar, verificou-se uma proporção bastante distinta de variação intraindividual, no que tangia a apologia, alguns com praticamente zero, outros com proporções acima de 50%. Então, se procedeu à análise quantitativa, então, análise multivariada de regressão logística, no modelo de efeitos mistos, com o programa R, na interface R-estudo, e para tanto usou-se uma função que é a AGLMR, do pacote LME4. Controlaram-se quatro variáveis linguísticas, quatro sociais, de efeitos fixos, vou apresentar no slide a seguir, indivíduo, palavra esquerda e palavra à direita, foram nessa análise de efeitos mistos, tomadas como variáveis aleatórias. Para a inclusão nos modelos de regressão, se realizou um teste de QI quadrado de Pearson, para verificar a existência de diferenças significativas do ponto de vista estatístico entre os fatores dentro de cada variável, então, só foram incluídos, ou incluídas nos modelos de regressão, as variáveis com valor P significativo, 0,05% ou menos, nesses testes de QI quadrado. E essas variáveis incluídas nos modelos foram duas linguísticas, duas sociais, sílaba 1, a constituição da sílaba 1, em termos de consoante e vogal, sílaba 2, a palavra, a segunda palavra na sequência, tonicidade, desculpe, três variáveis linguísticas foram incluídas nos modelos, e duas sociais, zona e a renda média domiciliar, mensal. Essa é a lista de variáveis previsoras controladas, de A a H, apenas as variáveis A, B, C, E e G foram incluídas nos modelos, pela razão que eu falei há pouco, então, se mostraram significativas no teste de QI quadrado, a constituição, então, uma que controlou a constituição interna da sílaba da primeira palavra na sequência, se consoante e consoante e vogal, como entrou de dentro, consoante e vogal, como entrou de ponto, a constituência interna da sílaba 2, se consoante e vogal, como em do, consoante e vogal, consoante como em das, e a tonicidade das sílabas em sequência, se há tona e átona, como dentro de casa, ou se há tona tônica, como gente tem. Em termos de zona, as quatro de Porto Alegre, antes apresentadas, centro, leste, norte e sul, e a renda domiciliar mensal do informante, nesses extratos A, B1, B2 e C1, que são os, assim como a gente havia inicialmente feito com o bairro, a renda média domiciliar mensal das famílias, mas somente renda domiciliar, e não do bairro, se mostrou estatística, significativa do ponto de vista estatístico. Os segmentos na sequência e gênero, masculino e feminino, assim como o bairro, a renda do bairro, dentro da zona, não foram consideradas significativas no teste de equi-quadrado. Os critérios para a categorização por renda seguiram o critério Brasil de estratificação, que foram os mesmos usados no Língua Poa. Então, esse acervo de entrevistas sociolinguísticas, que estava em constituição em torno de 2018 e 2019, quando esses dados foram coletados. Em termos de mobilidade, o trabalho baseou-se num índice criado por Labov Equipe, num projeto dele lá na Filadélfia, que ocorreu entre os anos de 1973 e 1977, e de que temos mais informação nessa publicação, Labov 2001. Ele chamou de índice no seu estudo. Aqui, no nosso, é um índice de mobilidade construído a partir das práticas sociais declaradas pelos oito informantes nas entrevistas sociolinguísticas. Como nessas entrevistas os informantes falaram. a gente perguntava o que é que você faz nas horas de lazer, em que lugares ou espaços da cidade, a sua ocupação, e assim por diante, o que há para fazer no seu bairro, o que você mudaria ou não. E desses depoimentos, dentro das entrevistas sociolinguísticas, nós identificamos três dimensões de práticas sociais em torno das quais as pessoas mais falaram, especialmente esses outros informantes, trabalham, estudo e lazer, e em relação a essas dimensões, a pergunta foi, com base nesses depoimentos dos próprios informantes, a pergunta que nós fizemos no trabalho é, esses informantes trabalham, estudam e têm lazer dentro da mesma zona, precisam sair da sua zona de residência para fazer práticas sociais de pelo menos uma dessas zonas, por exemplo, têm trabalho e lazer na sua zona de residência, mas estuda fora, ou duas, pelo menos duas dessas ele sai, então ele reside numa zona e tanto para trabalhar quanto para estudar, ele precisa sair do seu bairro e da sua zona para se movimentar no espaço urbano e atingir seus locais de trabalho e estudo. Então, a gente agrupou os informantes em relação a essas três dimensões, criou esse índice e incluiu na análise estatística, como eu vou passar a relatar a seguir. Esses são os resultados bastante resumidos, aqui à direita a gente tem a tabela com resultados quantitativos, esses com asteriscos são fatores que se mostram na correlação da variável com a apologia, se mostram ou condicionadores ou desfavorecedores do processo, o que se resume mais à esquerda do slide. Então, nessas oito entrevistas representativas de falantes de Porto Alegre, jovens, a gente verificou 27,2% de apologia, as variáveis renda domiciliar e sílaba, essas que têm ao redor de alguns de seus fatores um retângulo, correlacionam-se à apologia nesse sentido. com o fator A, tendo o fator A, que é o maior extrato socioeconômico, como valor de referência, os fatores B2 e C2 da variável renda desfavorecem o processo, vale dizer, quanto menor o extrato socioeconômico, menos a apologia. Já o fator consoante, vogal consoante da variável sílaba 2, desfavorece a apologia, CV como valor de referência. Então, um resumo desses condicionadores vai nessa afirmação abaixo do slide, mais à esquerda. A apologia é dirigida pela qualidade da sílaba 2, se correlaciona à renda domiciliar mensal da família do informante. Tende a não ocorrer se a palavra esquerda iniciar por sílaba CVC, como entende dentro, e é favorecida por jovens cujas famílias tenham rendas médias mensais superiores. Em relação ao índice de mobilidade, trago antes uma figura para mostrar o fato de que a apologia aumenta à medida que a mobilidade também aumenta, ou há uma correlação entre o fato de a pessoa precisar sair de sua zona para estudar, para trabalhar, ou ter lazer, e uma proporção maior de apologia. Esse aqui é um trechinho de um informante que reside num bairro chamado Restinga, ele fica mais ao sul de Porto Alegre, ele é entendido como um bairro de periferia, na comparação com o centro da cidade, é um bairro bastante populoso em Porto Alegre, tem 80 mil habitantes só nessa área, ela é grande, e aqui a gente tem o depoimento de um jovem que vale a pena eu ler. Mesmo que falem que é violento, que o bairro Restinga na Zona Sul seja violento, tipo, eu me sinto segura andando por lá, diferente do centro, não tem restrição assim de andar em nenhum lugar também, mesmo os caras, eu gosto. E aí ele fala outros assuntos e depois retorna, ah, se fosse para viver só pelo centro, porque a Restinga, né, mais questão de estrutura, trabalho de locomoção, né, porque a Restinga, eu gosto da Restinga, então ele resume, ele gosta de morar lá, mas é longe de tudo. saiu para beber com os caras da faculdade, e ele antes tinha falado que ia à Cidade Baixa, que é um bairro entendido como boêmio, fica próximo, fica no centro, num bairro, perto de centro histórico. E aí ele arremata dizendo, ali na Restinga não tem muitos lugares legais. Então, esse aqui é o perfil de informante, que é cosmopolita no sentido de que ele transita pelas zonas das zonas da cidade. Nesse trânsito, ele incorpora aquilo que a gente chama tecnicamente de persona, se constitui. A nossa hipótese é que a apologia, junto a outras variáveis, tenha papel na constituição dessa persona. Esses resultados da apologia, aqui dispostos no gráfico, eles foram incluídos no modelo de análise na variável, então estou usando a ponteira do mouse para circular a variável aqui presente ou incorporada ao modelo. A gente vê aqui a variável V, porque eu coloquei aqui na tabela um retângulo colorido em torno do fator que tem p-valor significativo dentro dessa variável. Aquilo que a gente já tinha visto na figura se confirma aqui, então o modelo com mobilidade confirma a correlação dessa variável com a apologia, o maior grau de mobilidade, que é a categoria 2, favorece o processo. E esse modelo é interessante também porque a introdução da mobilidade não muda os resultados já verificados antes no modelo sem renda, sem mobilidade, mas com renda sílaba 1 e 2, mantém-se a correlação de sílaba 2 e de renda verificada nos outros modelos. Bom, sobre esses resultados, o comentário geral é para a sílaba 2, que eles estão de acordo com a exigência de identidade máxima entre os segmentos, então, por exemplo, um dado como gente tonta com a sílaba 2 diferente, porque ela tem t de gente, tem consoante vogal e tom de tonta tem consoante vogal e consoante, além disso, a vogal é nasalizada e isso aumenta a diferença entre as sílabas, por isso, o desfavorecimento ao processo. Em relação à renda e mobilidade, a gente acredita ou interpreta isso como o que Bourdieu chama de efeitos de lugar. O espaço social é traduzido ou retraduzido no espaço físico. Então, se você dispõe de mais capital econômico, vivendo em grandes cidades como Porto Alegre, isso lhe possibilita adquirir uma residência ou alugar uma residência em bairros tradicionais ou mais nobres, que em geral são centrais, e a esses bairros centrais, os habitantes das zonas periféricas se movimentam para atender saúde, para trabalhar, para estudar, para ter lazer e ter acesso a serviços públicos. Então, a distribuição diferenciada dos sujeitos no espaço físico da cidade, conforme a sua posição na sociedade ou na hierarquia social, aqui eu chamei de espaço social, implica negociar identidades individuais, então, eu sou da periferia e vou para o centro e lá eu faço uma negociação da minha identidade que passa também pela linguagem, nesses cenários que, para esse sujeito que se movimenta, se apresentam para ele como cenários não locais. Bom, agora já indo mais para o final da minha exposição aqui, a conclusão do trabalho. O que é que a gente entende sejam contribuições desse estudo e que sejam interessantes para mostrar nessa mesa sobre sociolinguísticas, o estado atual e perspectivas na área. Incorporar a análise quantitativa, um índice de mobilidade que é criado fazendo análise qualitativa das entrevistas, aproveitando ali os depoimentos dos sujeitos sobre suas práticas sociais diárias, é um passo adiante e ele se mostrou válido na testagem da hipótese da pesquisa acerca de mobilidade. A gente verificou correlação entre o maior grau de mobilidade dos jovens e a maior proporção de apologia. Com isso, se reforça o alinhamento do trabalho e o que verificou antes o Labov. Então, a variável estável, no caso, a apologia, se correlaciona com classe social, mesmo que a apologia nessa comunidade de fala esteja abaixo da consciência social. Quando o Labov fala de prestígio ou desprestígio, implica, essa afirmação dele implica que as pessoas tenham consciência da variável investigada. A apologia, ela ocorre muito abaixo do nível de consciência, mas existe essa correlação que a gente comprovou na análise com renda indiretamente em razão da mobilidade. Se movimenta quem tem recurso para se movimentar e está nesse estudo, nas práticas de estudo, por exemplo, providenciando o acesso futuro a esse recurso nas ocupações que poderá ter no seu exercício profissional. Então, para concluir, esse é o último slide de conteúdo, especialmente entre os jovens, a mobilidade em grandes cidades como Porto Alegre requer capital econômico e, por fim, fornece capital simbólico, constitui a persona, a identidade social dessas pessoas. É uma maneira de agir na vida cotidiana, estar de acordo com certas classes sociais ou estilos de vida, que é o que Bourdieu explora na sua teoria social. Parece ser característica de uma persona, de uma identidade social jovem, urbana, cosmopolita, que a apologia ajuda a compor, talvez porque a fala fique mais fluida, mais rápida, pareça mais rápida, quando usada junto a outros recursos linguísticos ou não, vestimentas, entre outros. E são recursos entendidos por nós de identificação e de distinção social. E, para finalizar, o estudo de Apologia em Porto Alegre corrobora o padrão, esse padrão, então, de significação social da variável e sugere que os recursos linguísticos são afetados pelas múltiplas oportunidades comunicativas que a mobilidade nos grandes centros urbanos proporciona. Então, essas são as referências e eu concluo agradecendo a atenção de vocês e também a gentileza do convite pelo pessoal do Cidael e a oportunidade de participar. Muito obrigada. Será que a Eliane não tem o microfone fechado? Desculpa, agora sim, entendi, sei que tinha caído aqui alguma coisa. Obrigada, Elisa. Bem, a próxima fala é da professora Tânia. Muito obrigada, Elisa, pela sua apresentação. Muito interessante e levantou algumas questões que eu fiquei aqui pensando em uma pesquisa que uma aluna está realizando e essa questão da mobilidade me parece... Depois eu vou discutir isso com você. Muito obrigada. Bom dia, bom dia, Eliane, bom dia. Quero agradecer ao observatório, a querida Eliane, o convite recebido, a oportunidade, a confiança e a oportunidade de estar aqui com Elisa, ao professor Rasqui, a honra de falar ao lado dessas pessoas, a honra de falar com o professor Rasqui, que sempre foi uma referência para nós e já, como eu disse antes, pedir licença ao professor Rasqui para falar antes dele, para falar em sua presença. Eu preciso fazer isso por uma questão cultural. Obrigada. 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 Bom, vou começar a minha fala, então. Deixa eu abrir aqui. eu vou situar a minha fala nas dimensões políticas da pesquisa sociolinguística no Brasil Central, que é de onde eu falo. Situando aqui no tema do Congresso, eu vou situar nas perspectivas, a nossa mesa é a pesquisa sociolinguística no Brasil, momento atual e perspectivas, então eu recorto as perspectivas e fico nas dimensões políticas da pesquisa sociolinguística nesse território que é o Brasil Central. Aí eu começo por anunciar que o período entre 2022 e 2032 foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como década internacional das línguas indígenas, para chamar atenção para a situação crítica em que já se encontram muitas línguas indígenas e ao mesmo tempo criar mobilizações para geração de recursos para a defesa dos povos, revitalização e promoção das línguas. Por que que eu começo com essa importante chamada? Por quê? A destruição dos povos, a destruição do cerrado, a destruição da natureza leva à perda das línguas, pois se os povos, a fauna, na flora, desaparecem, nós precisamos ter consciência que também as línguas se perdem. E de outro modo, as línguas e os povos em seus territórios são direitos e esses direitos eles são resguardados, esses direitos, essas línguas são resguardados por legislação, né? E essas línguas, elas não são somente estrutura, essa estrutura que a gente reporta e estuda, línguas são cosmopercepções e as línguas, elas têm modos de cuidados com a natureza, com as pessoas, com os nossos corpos. Então, se nós perdemos as línguas, nós perdemos todo esse modo de ver o mundo, de cuidar do mundo, de cuidar de nós mesmos, de cuidar do nosso corpo. Por isso que é importante esse resguardo, além de que é um direito, né? o uso da língua, a preservação da língua, é um direito desses povos. A representante do Brasil no GT mundial é a professora Altaci Correia Rubim, do Cama, que é professora na UNB, indígena, do Cama. E nós, professoras da UFG, somos apoiadoras da década. A professora Mônica Veloso Borges, do núcleo Tak Marrakan, da UFG, está no GT de Línguas Indígenas e eu, que sou da Faculdade de Letras da UFG, estou no GT de Português Indígena na composição do GT Nacional, que conta também com o GT de Línguas de Sinais Indígenas. Esses GTs, eles são totalmente protagonizados por indígenas. Nós, não indígenas, somos apoiadoras. Que isso, né? Fique bem esclarecido. Línguas e saberes. As línguas são saberes e espiritualidades, são sentimentos e são cosmopercepções, como eu já disse. Salvaguardar as línguas indígenas é também salvaguardar modos de cuidados com a natureza, de tudo que faz parte da natureza, inclusive nós, seres humanos. O Brasil Central se tornou, por que a minha preocupação? Porque o Brasil Central se tornou, em pouco tempo, o epicentro do agronegócio. E isso acirrou ainda mais as lutas fundiárias, a destruição da natureza e, o que é pior, o genocídio dos povos que são guardiões do cerrado. A destruição desses povos leva à destruição das línguas, como eu já disse. Porque os povos, a fauna, a flora, veja bem, uma árvore que desaparece pode levar à perda do nome dessa árvore. É disso que eu estou dizendo. Uma planta que desaparece é no cerrado ou na mata, é um remédio que desaparece, é um chá que deixa de ser feito. É também uma narrativa sagrada que vai se perdendo. É uma reza que vai se perdendo. É um modo de dizer, de significar que vai se perdendo. Essa é a nossa preocupação. Porque, para nós, corpo, território, língua, conhecimento, sentimento e espiritualidade são indissociáveis. Isso está tudo entrelaçado. A sociolinguística que pensamos é o estudo dessas relações indissociáveis em sua dimensão política, em defesa da vida, das vidas todas. Na cosmolinguística, não há dicotomia entre humano, não humano, não há separação. todas as vidas são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Isso são palavras do Daniel Munduruku. Não se trata, para nós, de uma ciência geral ou universal. Ela é situada e está situada no que nós entendemos por Brasil Central. O que é o Brasil Central? É o espaço geopolítico situado no Planalto Central do Brasil compreendendo o que é agora o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Tocantins. Além do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, que até 1816 se chamava Sertão da Farinha Podre e pertencia a Goiás. Como o Tocantins, que foi criado em 88 e só então se desligou de Goiás. Isso está na tese e também em artigos do Martiniano Silva. Historicamente, os limites do Brasil Central são traçados por rios e serras. A Serra da Tabatinga, da Marcela e da Canastra, Rio das Mortes, Rio Grande ou Araguaia ou Berorocã. Então, a gente já tem aí uma luta linguística. O Rio Grande, que é Araguaia de um lado, que é Berorocã do outro lado, depende do povo que está nomeando esse rio. Essa luta linguística já diz muito para nós sobre os povos que habitam esse território. Com isso, o que nós pensamos é numa sociolinguística alterativista ladina nesse Brasil Central e em seus compromissos políticos. O entendimento do que seja sociolinguístico é amplo e isso é muito bom. Essa amplitude é uma amplitude também teórica, metodológica. A nossa proposta não quer dizer que nós estejamos negando ou prescindindo de toda essa grande área que é sociolinguística. Pelo contrário, nós precisamos de tudo. Nós fazemos a descrição sociolinguística com a sociolinguística variacionista, nós precisamos disso, nós precisamos entender, por exemplo, minha área é o português, não é o português padrão ou o português que nós entendemos como comum a todas as pessoas, nem acreditamos nisso, mas é entender, por exemplo, qual é o português que se fala ou as inúmeras variedades de português que se falam na chapada dos viadeiros entre os calungas e as pessoas que não pertencem às comunidades calungas mas estão ali com eles. Ou o português que se fala em Aragarças, em Barra do Garças, que está ali num território muito habitado por diferentes povos indígenas. Ou em Rubiataba, que é um território Itapuia, então nós precisamos, não podemos prescindir dos estudos variacionistas, mas o que nós queremos é que, além disso, nós possamos entender também como trabalhar para uma transformação social que, por exemplo, leve as pessoas a terem uma sensibilidade humana que aceite o gênero inclusivo, que é muito polêmico. Em 2018, eu escrevi um artigo com o colega Daniel Marra no Tocantins, publicamos um artigo falando sobre isso e fomos muito mais atacados do que acolhidos, nós queríamos abrir para o acolhimento e acabou que nós também fomos atacados por conta do artigo, mas agora está mais tranquilo, mas pensar que há um gênero que entra em variação com os gêneros canônicos estabelecidos pela gramática, esse gênero, ele é inclusivo, e relacionar isso, do que é que eu estou falando? É relacionar isso com o fato de que o Brasil é o país mais violento para o corpo LGBT, QIA+, o Brasil é o país onde mais se matam pessoas trans, o que a língua portuguesa tem a ver com isso? Tudo, tem tudo a ver com isso, uma escrita que tem ali na marcação de gênero, ela põe um arroba, um X, ou mesmo o E, menine, linde, no lugar de do A ou do O, ou que falam, alunos e alunas, é binário, mas já está sendo mais democrático? É rápido isso? Não, isso é muito demorado, mas se não fizermos não vai acontecer nunca. Se nós admitirmos essa variação, essa entrada do gênero inclusivo na fala e na escrita, isso vai deixando o gênero não binário mais comum, mais aceitável, vai ficando mais acostumado, mais familiar. Ah, tá, então com isso vai diminuir as mortes, as mortes vão diminuir? Talvez, imediatamente, não, mas a longo prazo, sim, é assim que nós pensamos que, pela linguagem, nós podemos, sim, transformar a sociedade. É disso que eu estou falando e é isso que eu espero. É a minha esperança na transformação social pela linguagem. Começar pela fala, pela escrita, é polêmico, não há aceitação, mas com o tempo isso, sim, poderá acontecer. Outra coisa que pode parecer, sim, bobagem, mas que é muito importante, são as nomeações. Vou voltar à chapada dos viadeiros, aos quilombolas, aos calungas. falar quilombola é genérico, calunga já especifica, isso é importante, eu não estou falando de qualquer quilombola, estou falando de quilombolas calungas. Índio e indígena, índio é pejorativo, é uma herança colonial, é pejorativo, indígena não é pejorativo, mas é genérico também. Então, procurar conhecer esses povos, nomear o povo pelo nome desse povo, Inã, Awen, Aquen, Membengocré, ir conhecendo o povo e tratar o povo por sua nomeação específica, é uma coisa muito importante que vai enfrentando e minimizando essas heranças coloniais. Então, é isso que eu estou tratando como uma dimensão política dos estudos e das pesquisas em sociolinguística. Os nossos projetos dentro desse campo, que não prescinde em nada, nem nega nada do que nós herdamos, é muito importante para nós, nós só estamos dando esse tratamento mais político, democrático, inclusive, às nossas pesquisas. Então, nós temos o Português do Centro-Oeste, sediado na UNB, coordenado pela querida Heloísa Pilatti, com essa equipe maravilhosa, Heloísa Salles, Marta Scherr e eu, e o Português Indígena do Brasil Central, na UFG, que eu coordeno com essa equipe, Heloísa Pilatti, Glaucia Vieira Cândido e Domar José de Lima, Leos Marpari, Cedá Silva e Miriam Santos de Cerqueira. São diversas vertentes e áreas e nós estamos trabalhando, já vamos encaminhar uma publicação agora, coordenada pela Heloísa Pilatti, e eu gostaria de deixar registrado, assim, com muito carinho, muita admiração, as pessoas que nessa estrada contribuíram para a nossa formação, o professor Marco Antônio de Oliveira, na UFMG, a professora Marta Scherr, na época, na UNB, essas parcerias que nós temos firmados com a Heloísa Salles, Salles, a professora Heloísa Pilatti, todas as minhas colegas, os meus colegas na UFG, eu já destaquei e reafirmo o professor Rasqui, que tem sido uma referência para nós, poucos encontros pessoais, mas o material que ele produz, professora Eliane, também com muito carinho, a gente tem tido parcerias muito boas, não tão próximas, pessoalmente, essas pessoas, elas contribuem para a nossa formação e para a construção dessa estrada que a gente está aí abrindo no Centro-Oeste, nesse Brasil Central, num lugar que não é fácil, porque é um lugar que o agronegócio manda, o emprego é uma necessidade e o que nós temos de mais valioso, de mais sagrado, que é o cerrado, está se acabando. e com a destruição do cerrado, nós temos muito mais valioso ainda as vidas que são destruídas e as línguas vão embora, e com as línguas desaparecem os saberes, as cosmo-percepções, e nós precisamos, não porque nós precisamos de objeto de estudo, nós precisamos resguardar os povos e as línguas, porque isso é o mais sagrado que tem sobre o solo. Então, essas são as perspectivas que eu vejo nas pesquisas em sociolinguística, agradecendo todo o trajeto que a gente tem até agora, tem construído até agora, e fazendo alianças com as pessoas que nos formaram, que estão aí conosco, agradecendo quem veio antes de nós, quem caminha conosco e quem vai ficando após, porque nós não somos eternos, e agradeço mais uma vez aqui o observatório, a Eliane, que me faz esse convite, e é isso, gente, espero que tenha conseguido expressar toda a proposta, que tenha conseguido me fazer entender, principalmente, nessa proposta, muito obrigada, e valorizando, reconhecendo, deixando aqui representativamente uma das línguas do Cerrado, e eu digo a Ticantô. Muito obrigada, professora, é um debate muito relevante, eu também tenho uma atuação como colaboradora com as questões indígenas da região, especialmente na educação escolar indígena, e também no sentido de apoiar a vitalização das línguas aqui próximas a nós, então, é um trabalho bastante relevante, a gente necessariamente precisa discutir e colocar essa abordagem que leva em conta o humano nas questões de linguística. Bem, então, muito obrigada, nossa próxima fala é do nosso querido professor Rasqui, seja muito bem-vindo mais uma vez, professor, fique à vontade, a fala é sua. Bom dia a todos, a todas, é um grande prazer estar nesse evento organizado pelo grupo de pesquisa coordenador pela professora Eliane, agradeço o convite do simpósio e agradeço também a mesa que a gente está compartilhando com a professora Elisa e Tânia que resumiram tudo que eu queria falar nessa minha fala de hoje. Eu acho que a professora Elisa, ela falou da importância do fator social e da mobilidade e a professora Tânia falou de uma forma muito brilhante sobre a importância do fator geolocal no estudo da língua e das suas implicações políticas, porque afinal no que eu chamo e como a gente chama o nosso grupo de pesquisa geosociolinguística, essas essas perspectivas são muito importantes, uma se imbranca na outra e nos trazem aplicações muito interessantes. Agradeço também a toda a organização desse evento que faz com que a gente se junta com nossos queridos amigos, nossas queridas amigas. Bom, a minha fala é sobre a geosociolinguística e corpora digital. Eu vou tentar resumir só no sentido de falar um pouco do norte e sobretudo na região em que a gente vem trabalhando há mais de 24 anos. Completamos 25 anos agora com a publicação do nosso livro de pesquisa com a professora Alcides, a professora Maria Lúcia. E aí, então, eu quero tocar nessa questão de corpora digital do norte do Brasil. Onde estamos e para onde nos estamos indo? Bom, para situar um pouco a minha fala, eu sempre advogo essa dinâmica de trabalhar para uma geosociolinguística brasileira. Onde estamos? Estamos atualmente do que os ingleses chamam de e-language, quer dizer, a descrição externa da língua, que não desmerece o aporte interno da língua na área de sociolinguística. Bom, então, você tem a dialetologia tradicional, a geografia linguística, por exemplo, na área de geografia também de sociolinguística, e temos uma dialetologia bimodal que inclui os aspectos sociais, estratificação social, o que trouxe para os estudos da variação no seu sentido bem amplo geosociolinguístico, uma dinâmica de resultados bastante interessantes para a descrição do português brasileiro. Também temos essa visão de uma geosociolinguística multimodal que engloba um eixo horizontal da língua, um eixo vertical e um eixo diagonal que foi bastante discutido na dialetologia pluridimensional do nosso colega Tum. E onde estamos agora? Alguma coisa que eu chamo de I mais T language. Então, a linguística externa que eu falei para vocês não inclui a linguística interna, mas ela faz essa ponte bastante interessante. e a tecnologia. A tecnologia virou uma aliada muito importante para nossos trabalhos, a disseminação do conhecimento imaterial, não apenas dentro do Brasil, mas fora do Brasil, porque uma política linguística não pode ser, precisa ser localizada, mas ela precisa ter uma visão internacional. É preciso difundir, disseminar as culturas locais, não apenas dentro do local, mas para toda a organização internacional. Então, assim, a gente temos, por exemplo, na área de geosócio-linguística, temos a deletometria tradicional, que entrou com recursos tecnológicos para estudar a variação linguística do ponto de vista tradicional, deletometria tradicional, e depois uma deletometria moderna que é mais exploratória, em que o pesquisador tem mais recursos para analisar, não sendo preso de um resultado estatístico, que o resultado estatístico é importante, mas o resultado estatístico precisa de um pé atrás para que o pesquisador possa olhar todos os fatores que circulam o fenômeno para não ficar preso apenas no resultado estatístico. E aí entra, então, nossa proposta da geosócio-linguística que a gente defende como um contínuo linguístico, um contínuo estatístico, um contínuo antropológico, social, geográfico, político, psicológico, cognitivo e aplicado. E aí entra a demissão da corpora tecnologia, corpora multimodal. A gente trabalha com textos, com áudio, com vídeo, com iconicidade, com netmografia através da internet, da tecnologia e inovação. Vocês sabem que os projetos que são mais financiados hoje pelo CNPq são projetos que têm tecnologia e inovação. então você precisa estar na tecnologia que você dissemina e você precisa estar na inovação. Bom, a geossociolinguística nós já definimos em vários trabalhos. O último trabalho que no livro organizado por meu colega Alcides com a colaboração da minha colega Maria Lúcia, ela integra as dimensões da dialetologia pluridimensional e contatual de TUM já contempladas em metodologia sociolinguística da dialetologia urbana inclui, por exemplo, variações sociolinguísticas, contato linguístico, o estudo em tempo real, tempo aparente, estudar a mobilidade populacional que a professora Elisa mostrou nos estudos dela, os resultados, fator topostático, fator topodinâmico, os cruzamentos de variáveis que nos mostram em que pé a gente pode tomar medidas políticas para o ensino, etc. Metalinguagem e também avaliação psicológica, afinal, é na sociolinguística que a gente se deparou da importância de trabalhar as crenças e as atitudes linguísticas para também tomadas de decisões políticas políticas em relação a não apenas ao ensino, mas também uma política de ensino local, regional e nacional. Bom, também nos estudos atuais que eu falo de instrumentos de observação e movimento, nossas metodologias também estão em movimento. Então, nós temos estratificação social para coletar de dados e geográfica na geossociolinguística dos entrevistados, nós fazemos cartografias linguísticas porque é muito importante ler mapas, mapas é muito importante, igual um dicionário. Nós trabalhamos em fontes históricas, correspondências, cartas, conflitos, etc., para verificar como que é a história, o que a história está nos ensinando. Documentação longitudinal dos falares em tempo real, por exemplo, vários projetos sociolinguísticos do Pöldo e outros projetos muito interessantes, NURC, etc., trouxeram para a gente na área de sociolinguística, trabalhar com questionários, entrevistas, observações indiretas, observações participantes que a metodologia sociolinguística trouxe no cenário de pesquisa. E também, recentemente, a partir da difusão das redes sociais, trabalhar com metmografia, formular os online, entrevistas online via plataformas de videoconferência, tendo uma viabilidade de conexão, fontes disponíveis como o streaming, por exemplo, que a gente está tendo agora, um tipo de streaming no YouTube, que é fonte de estudo linguístico. Acompanhamento de grupos fechados, muito interessante para o estudo sociolinguístico hoje, em redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Messenger, etc., etc. Só, por exemplo, ver como nos Estados Unidos tem grupos sociolinguísticos que acompanham a plataforma de Donald Trump. Eu sabia que Donald Trump criou uma plataforma para veicular suas ideias, então tem grupos linguísticos que estão lá analisando a dinâmica linguística, a dinâmica social, a dinâmica geográfica do ponto de vista geossociolinguístico. Também temos uma coisa bastante recente e a extração automática de dados sociolinguísticos, o que eu chamo de dados geossociolinguísticos, muito importante. O Twitter esteve num campo de organização de dados linguísticos bastante interessante para a Córpora, com controle geográfico automático. Você faz pesquisa geolocal, geossociolinguística com extração automática de dados. Então, eu estive acompanhando trabalhos bastante interessantes e a gente precisa incluir isso nas nossas perspectivas de trabalhos geossociolinguísticos. trabalhos em sites especializados com extração automática, em dicionários online. Essa é uma... Trabalhar com dicionários online, por exemplo, é uma perspectiva bastante interessante para trabalhar a questão da variação lexical, a variação fraseológica, etc, etc, etc. Bom, eu estou indo um pouco mais rápido, mas depois eu deixo o meu contato para quem tiver mais dúvidas pode me contactar. também a perspectiva que a gente tem no processamento de córpura, que eu chamo de córpura multimodal. Então, por exemplo, temos no Brasil desenvolvido atlas linguísticos, cartas linguísticas manuais, tradicionais, depois são semiautomáticas, como, por exemplo, o belíssimo trabalho do nosso colega romano e Sebraia, que fizeram um programa bastante utilizado na área de dialetologia. O nosso programa que foi feito até nesse período que vocês estão vendo, o Geoling, mas que não ficou muito popular porque não se divulgou muito, mas tem várias ferramentas hoje para fazer georreferenciamento, porque a gente não pode estudar a língua apenas num só espaço. Eu entendo que num só espaço bastante interessante, mas fractalizar, fractalizar a pesquisa geossociolinguística nos dá uma visão bastante interessante do conjunto. Então, vocês têm programas como ArcGIS, QGIS, que são disponíveis online para fazer esse trabalho. Cartas dialetométricas para fazer cálculos, como o programa diatec, mapeamento online para verificar como que a língua se dá no espaço geográfico, mostrar para vocês resultados lá para frente. Python, GeoStreet, Google Street, por exemplo. Banco de cartas multimídia, por exemplo, nós já fizemos bastante trabalho num programa gratuito chamado Lexipro para fazer dicionários dialetais, vários dos meios orientandos trabalham com isso nos últimos anos, ainda hoje tem alguns que estão trabalhando com isso para estudar o léxico na sua dinâmica geosocial. Cartas linguísticas para sistemas Android e iOS, o que também está crescendo bastante no mundo e nós também precisamos disso e mostrar um resultado que eu fiz recentemente. Glossários também para processamento de dados geosociolinguísticos, glossários semiautomáticos com programas como Lexipro, Flex, We Say. Gente, aqui estou falando de programas que são de uso público, não precisam comprar, porque muito capitalismo acaba com a ciência, né? Então, coloco para vocês coisas que são do domínio público que vocês podem acessar e baixar e fazer trabalho sem pagar do bolso. Então, o bolso agradece. adicionados para Android como AppBuilder, Bluestack, etc. E análise qualitativa, quantitativa, a professora Elisa falou do R, Golvado, tem o Prat para fazer análises acústicas muito interessantes, Eramutec, WordSmith, Hyperbuzz, Léxico, todos são programas bastante interessantes que circulam no mundo e que cada um tem uma especificidade para algum tipo de análise geosociolinguística bastante interessante. Estão vendo, então, onde a gente está indo, mostrando para você essa dinâmica de trabalhar com a linguística externa que engloba a linguística interna e que acrescenta a tecnologia, certo? E aí, a contribuição geolectal, a compreensão polilectal do português brasileiro. Então, a Sono Norte, por exemplo, tem vários trabalhos nos últimos 25 anos. A gente agradece pelo fato de que fomos precursores um pouco lá no estado do Pará ao publicar o Atlas Linguístico Sonoro em CD1 em 2004, que era o primeiro Atlas eletrônico no Brasil. Depois, tem outros trabalhos com colegas, como a colega Cruz, que fez o Atlas do Amazonas, o ALAP, que é um projeto que a gente publicou com os colegas do Amapá, que é o Atlas Linguístico do Amapá, que já foi publicado. Tem o Norte, o Aliteto, que foi feito numa tese com o Greise, o Alir, o Atlas Linguístico de Rondônia, que a gente está terminando com a professora Iara, que fez a pesquisa de campo, brilhante, e que nós estamos prevendo publicação em 2022. O Alespa, fase final, o lexical que estamos fazendo num grupo com meus colegas, agora meus colegas, eram meus alunos, agora eles me ensinam muita coisa, o Regis e Eliane, que eu saldo, se eles estiverem aqui. O Alipay, então, que foi um projeto sobre o português de línguas indígenas, e aí, se juntando com as ideias da professora Tânia, então, fizemos bastante trabalho sobre o português dentro de estudo geosocial no norte, o Atlas Linguístico do Português em áreas indígenas. E também tem o Atlas Etnográfico, que foi iniciado por Luísa Galvão, e já tem publicações na internet. E aí, o último, que não vou falar do Brasil inteiro, mas eu tenho certeza que a professora Jacira, que vai encerrar o evento, vai falar do Banco de Dados Oral, do Atlas Linguístico do Brasil, que eu integro como membro, e que, ao meu ver, é o maior banco de dados linguístico sistemático, eu vou insistir sobre isso, o maior banco de dados sistemático do português brasileiro. E aí, vocês vão ver na conferência dela, no encerramento. Bom, e aí, a perspectiva, a perspectiva digital para uma geossociolinguística. Então, começamos com o Atlas Linguístico Sonoro do Pará, que eu falei que foi publicado em 2004, mas que ainda tem resultados bastante interessantes de estudos, de artigos, com colegas, etc., muita gente vem revisitando. Então, são mais de 600 cartas fonéticas do Estado do Pará que são disponíveis em CD1 com o mecanismo de busca automática. Você pode ouvir os falantes que foram digitalizados diretamente, você pode fazer mapeamento automático, ver um mapa de algum fenômeno linguístico, e aí você diminui um pouco da subjetividade da transcrição fonética, vocês sabem disso, e também você consegue fazer tratamento acústico dos dados sonoros que estão dentro do CD, certo? Então, um exemplo desse, uma imagem do CD, então, é uma dessa para uma análise do S pós-vocálico, no Pará, então, essa é uma carta linguística que nós fizemos e que engloba o fator geolocal e o fator geossocial, idade, sexo e localização. Então, esse é um exemplo das cartas. Eu vou um pouco mais rápido, como falei para vocês, quem tiver mais dúvidas, deixe o meu e-mail, tira dúvidas comigo a qualquer hora. Bom, e aí, a perspectiva que me motiva, então, nesses últimos cinco anos é a perspectiva online, mapeamento variacional online, e que eu chamo de geossociolinguística compartilhada. Vocês têm aqui um projeto que eu estou trabalhando e que, então, engloba, então, a disseminação para fora do português brasileiro. Então, mas aí, condensando, por enquanto, no Atlas Linguístico do Pará, do Estado do Pará. Então, várias cartas linguísticas que vão estar disponíveis, então, esse projeto ainda não está concluído, estou trabalhando nele, aos poucos, aproveitei a pandemia, avancei muito, então, já tem cartas, vocês estão vendo aqui, um exemplo de carta que você pode gerar automaticamente na internet e ver, por exemplo, o comportamento fonético no Estado do Pará, de um fenômeno como, por exemplo, aqui, eu esqueci o fenômeno árvore, por exemplo, como que é a pronúncia de árvore, então, você tem apagamento, árvore, 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 etc. E aí, mapeamento, e você consegue ver isso através de cruzamentos sociolinguísticos, idade e sexo, por exemplo. Então, essa é uma carta bastante interessante e é que vai estar disponível lá fora para mostrar que, então, que para quem quiser, por exemplo, retratar um pouco da história do português daqui a 100 anos, vai ter, por exemplo, dados disponíveis que vão, com certeza, estar disponíveis. também uma coisa bastante interessante que eu estou trabalhando para disseminação e que eu chamo de mapeamento variacional na palma da mão. Então, eu tenho a maquete que está disponível, mas não está ainda pública. Então, do Atlas Linguístico do Pará em aplicativo Android para celular, porque a gente tudo fazemos no celular hoje. Então, eu ando qualquer coisa, então, abro o meu aplicativo que estão vendo aqui, o Alista, e aí eu tenho todo o questionário aqui, eu vejo minhas cartas linguísticas e eu tenho possibilidade de ouvir o falante, falando, abélia, abóbora, administração, o questionário é feito de 157 perguntas que são mapeadas aqui. Então, aqui, a tecnologia que vai nos ajudar a disseminar essa riqueza imaterial e que vai nos possibilitar captar recursos nacionais e internacionais para a disseminação do português brasileiro. Eu não sei como está meu tempo, porque não estou vendo a tela, mas deixa eu ver a tela. Eu acho que ainda tenho, né? bom, outra coisa bastante interessante que nós fizemos é disponibilizar bancos de dados, bancos de dados. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, aqui é um trabalho que foi feito por todos os meus alunos, meus ex-orientados, que são colegas, a maioria são professores universitários, aqui vocês estão vendo até o Sudeste, Marabá, foram os dados que foram coletados pela professora Eliane e que estão disponíveis lá para fora após dez anos de limpeza, de organização do banco de dados e muito trabalho e foram disponíveis. Então, são mais de 342 entrevistas orais, 342 entrevistas orais com duração média de 30 minutos cada. E aí, você tem um material para estudar o português do norte, pelo menos o português paraense, falado no estado do Pará, de forma bastante rigorosa, porque você tem uma representação científica dos dados. Então, você tem entrevistas em que a pessoa fala, conta histórias, inclusive você tem histórias bastante interessantes para fazer outros estudos. eu me deparei quando coloquei no ar, eu me deparei com o, eu vou mostrar para vocês o mapa de acesso e onde esse banco de dados foi acessado. O banco de dados se chama fonoteca do Atlas Lingústico do Pará. Então, você clica, você acessa o banco de dados da localidade, acessa os informantes, faz uma pesquisa automática, eu quero só os homens, eu quero só os jovens, eu quero fazer cruzamento, homens jovens, mulheres de segunda faixa etária, terceira faixa, eu quero fazer uma pesquisa por renda. Então, tudo um trabalho sociolinguístico que nós colocamos a metodologia lá nos anos, em 1998, e aí foram pesquisas de campo por vários alunos, ex-alunos, ex-alunas, e isso rendeu esse trabalho. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo, você pode fazer uma pesquisa, uma pesquisa, fazer cruzamento de dados, e aí os resultados vão aparecer para você, e você clica, e você vai ler um texto digitado, digitado, de forma, como se chama, transcrição grafemática, e aí você lê, e você faz vários tipos de trabalho. Eu já tive vários acessos, pessoas que fazem trabalhos de mestrado, de comparações, etc, etc. E aí a plataforma funciona desse jeito, você tem um texto, e você vê lá em cima, aqui à direita, você consegue ouvir a entrevista, porque toda a entrevista foi digitalizada para quem quer fazer trabalho fonético, fonológico, para quem quer estudar o discurso, por exemplo, porque uma coisa você tem um texto, uma outra coisa você tem uma pessoa falando, dentro de uma entrevista real, e que você analisa fatores extralinguísticos bastante interessantes, e tudo geolocalizado, gente. E aí, então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu me deparei, é um trabalho que foi feito no Pará, e que para, para, então, estudos geossociolinguísticos, mas me deparei que foi acessado em vários campos do mundo, vocês estão vendo aqui, até agosto de 2022, no Brasil, muito, aí você vem nos Estados Unidos, no Canadá, um pouco na África, na Europa, bastante na Europa, até lá, não sei, na Ásia tem gente que acessou o programa, e devem ser pessoas que trabalham com português, língua estrangeira, etc., etc., e dá para fazer material didático, dá para fazer estudos, para fazer comparações, etc. Bom, e esse é um trabalho bastante interessante, nessa dimensão que eu falei para vocês, de colocar a linguística externa com tecnologia, muito importante. Bom, a perspectiva geossociolinguística para a lexicografia geossocial, glossários, dicionários, socioterminológicos, e aí, aqui também, nós fizemos várias coisas muito interessantes e ainda estamos fazendo, por exemplo, só para dar uma ideia, foram publicados, quer dizer, trabalhos de mestrados, doutorados, sobre caranguejo, alumínio, melipodicultura, festas tradicionais, pesca, açaí, vocês estão vendo vários temas que estão em bancos de dados, não estão em papel, estão em bancos de dados que eu estou... pequeno problema técnico agora, gente, professor Rasqui foi interrompido pela internet, vamos aguardar um instante. Obrigada. Bem, gente, olha, lamentavelmente, a internet pegou uma peça no professor Rasqui e nós, estávamos aqui com essa discussão tão profunda, e, na verdade, eu me senti como se entrasse no túnel do tempo, quando fui aluna dele no mestrado. Foi muito interessante. Eu não sei o que ocorreu, espero que ele retorne. Eu quero propor, então, uma dinâmica para que a gente possa começar a conversar aqui. No retorno do professor, ele fazer a conclusão, porque a gente, nós temos um público aqui, temos uma mesa daqui a pouco, então, a gente poderia começar fazendo alguns, trazendo alguns questionamentos que eu sei que já tem alguns lá no nosso, lá no YouTube, lá no canal. Você poderia colocar, Douglas? Olha só, aqui já temos uma pergunta do Paulo para a professora Elisa. O teste de que quadrado corresponde ao que chamamos de significância no Gold, de VARB-X? Oi, Paulo. Obrigada pela sua resposta. Não, o teste de significância vai fazer o que no Gold, VARB, a gente tinha como seleção das variáveis, as variáveis que foram selecionadas pelo programa. O Gold, VARB, fazia isso por nós e a gente olhava, é, indiretamente, a gente olhava aquele 0,000 de significância quanto menor o número melhor, né, e aí a gente tirava as variáveis selecionadas da maior a menor relevância. Então, esse procedimento nos estudos de fazer o teste de que quadrado substituía essa etapa que a gente olhava lá no Gold, VARB examinando as significâncias. Retiro o que eu disse, então. Não é exatamente igual, mas substitui, faz as vezes de, tá? Olha só, professora Elisa, mais uma questão aqui. Considerando a variação de humor de falantes, a apologia permanece estável? Essa variável foi controlada no seu trabalho, professora? Humor não, mas a pergunta é muito legal, obrigada, canal Músicas. Ela é estável no português da comunidade, aí quando a gente fala da estabilidade, tá falando de uma média, então pego a menor proporção e a maior e faço uma média e aí a gente compara nos, digamos, na amostra controlada e no contraste com estudos anteriores se essa proporção aumenta ou não. Então, dizer que é estável vale a comparação com outros estudos que não passa de 30% no Rio Grande do Sul e ela vai de 15% a 40% e não além disso. Mas existe variação entre individual? Sim. E aí que entra a questão estilística. Se a apologia no exercício do humor permite a criação de e colocar em jogo negociar diferentes pessoas, sim. Pode dizer que ela é instável como recurso estilístico, ela pode ser incrementada ou diminuída e aí entra o agenciamento, entra o sujeito e o seu trabalho com os significados sociais das variáveis, que é o que tem de mais recente nos estudos de variação. Então, adorei a pergunta, muito obrigada, me permitiu dizer, explicar algo que não estava na apresentação. A estabilidade a gente vê na comunidade de fala e o exercício do humor é individual, então ali sim pode haver esse uso como recurso simbólico e ele aumenta ou diminui. Eu fiquei pensando, Elisa, na situação em que o jovem, aquele jovem que sai lá da periferia vai tomar uma cerveja no bar com os amigos e está todo mundo muito alegre, quando você falou da questão da mobilidade e essa circunstância específica, me ocorreu essa situação de descontração em que as pessoas estão, você falou inclusive, a fluidez, então de fato pode-se pensar no humor como um fator que intervém nessa pronúncia. O exercício do humor implica a gente criar alguns personagens ou incorporar a fala de outras pessoas e aí isso pode incrementar. Tem uma pergunta da Karina que eu pesquiso em outras capitais, eu não, mas outros colegas sim e inclusive quando eu citei ali o trabalho do Alan foi para dizer que esse é um processo, esse é um apagamento que é bastante explorado por pesquisadores mineiros, não só em BH, mas em outras comunidades. É a cara do mineiro, não é? É a cara do mineiro esse canúncio. E aí a pergunta é, bom, mas não é a cara do gaúcho ou no meu caso do Porto Alegrense, mas tem, e tem por quê? E qual é a motivação social? e a gente acha que quando as pessoas circulam nessas grandes cidades, elas têm contato com diferenças o tempo todo, mais do que em comunidades menores ou quando você está, eu tenho bastante pesquisa em zonas rurais e quando a gente fala de zona rural, a gente fala de pessoas que trabalham com os, na lida com os animais, com leite, com galinha, com plantação, elas não podem se ausentar dali, ou quando se ausentam é para ir no banco médico de vez em quando. Então, é lógico ou natural que essas pessoas mantenham uma certa coesão entre as pessoas e uma coesão dialetal e inovem menos e oscilam menos nesses contextos. Já no espaço urbano, não, as pessoas são obrigadas a se deslocar, muito embora os bairros tenham uma vida própria. Mas deixa eu aproveitar a fala para elogiar a Tânia, que estava aqui, e eu imagino que ela lide, é como se no espaço urbano de Porto Alegre a gente lidasse com línguas minoritárias também. Olá, gente, estão me ouvindo? Oi, Tânia. Estamos, professor. Chegou na hora que eu ia ouvir. A internet. A internet foi... Não foi legal. Ah, eu fiquei falando, fiquei falando, deu para ouvir? Não, interrompeu já tem um tempo. E eu falando sozinho, então, tudo esse tempo. Agora que terminei a minha fala. Ah, que querido. Perdemos no finalzinho. Mas eu posso lhe elogiar, Abdelac? Fiquei encantada, fiquei encantada com a fonoteca e você falar. o gelo interno. Eu fiquei encantada com o seu projeto. Obrigado. E acho importantíssimo o trabalho da Tânia com o português de contato com línguas indígenas e também a defesa das línguas minoritárias. E foi uma felicidade, Eliane e Douglas, participar desse momento de troca. A gente aprende e compartilha ideias. e vou fechar a tramelinha para os colegas falarem um pouquinho mais. Obrigada. Professor Rasqui, obrigada, Tânia. Tânia, desculpa, Elisa. Professor Rasqui, você gostaria de concluir? Porque você parou já há um tempão, nós ficamos lá, acho que nos últimos slides com você, mas gostaria de ter uma fala conclusiva? Ah, sim, posso falar, sim, sim. Mas já estou no grupo inteiro ou só entre nós? Nós estamos aqui para fechar a sua fala. Ah, não, então estamos com o público, né? Isso, estamos com o público. Ah, tá. Então, desculpa, então, se deu algum problema técnico, eu estava envolvido, então, concentrado na minha apresentação e a tela do StreamYard não aparecia para mim. Então, eu queria apenas concluir que quando você trabalha a questão da geossociolinguística, você tenta trabalhar a língua levando em consideração dois eixos muito importantes que foram negligenciados na tradição linguística, que é a linguística externa e a tecnologia. Então, o que eu chamei? Não sei se eu cheguei em algum momento que alguém viu que eu falei da e-language e tecnologia, da linguística externa e tecnologia. Então, a pessoa chegou a ouvir isso. E também, muito importante que a gente pensa pensa que nós temos que nos concentrar nas perguntas que eu chamei de perguntas locais, não, de respostas locais a perguntas globais, porque todos nós fazemos as mesmas perguntas, mas nossas respostas devem ser locais, para que a gente possa atender o local e dialogar com o global. Isso é muito importante para a nossa área que eu chamo de sociolinguística, mas, na verdade, nada mais do que uma sociolinguística, para que a gente possa disseminar, disseminar dados. E a questão muito importante para fechar é a construção que eu chamei do Big Data. Não sei se a pessoa chegou a ouvir isso. Então, o Big Data é a córpora que é disseminada para o mundo. Porque o português brasileiro ele não pode ficar só no Brasil. O português brasileiro precisa ser disseminado no mundo. É claro que tem vários pesquisadores brasileiros que vão viajando o mundo inteiro falando, etc. Mas é preciso ter presença de dados muito importantes. Tem grupos muito importantes na USP que disponibilizam, que criam córpora, etc. Na nossa área ainda precisa, precisa ter isso. Então, tem projetos. Nosso projeto, por exemplo, que mostrei da Fonoteca do Atlas Línguas do Pará, que é mais de 345 narrativas que foram frutos de pesquisas com ex-alunos, ex-alunas que são professores agora e que servem para pesquisa sociolinguística, pesquisa para fazer políticas linguísticas e também para disseminar o português lá fora. Eu acho que eu paro aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito relevante. Olha, tem uma pergunta da Valdirene Lemes, professor Haski. Qual o melhor, olha que pergunta complicada, qual o melhor programa para processar dados linguísticos? Existe um melhor programa? Olha, Valdirene, vai depender do objetivo linguístico que você tem. Então, se você tem um objetivo fonético, por exemplo, de acústica, você tem o prático, que é de graça. E sempre pela equipe na Holanda, eles desenvolvem um trabalho muito interessante. se você tem um trabalho sociolinguístico e princípio de estatística, você tem o R, que é de graça e bem atual. Você tem também StatView, que é um programa muito fácil de usar, que é, infelizmente, o StatView, ele é pago, mas ele é fácil de uso e que gera gráficos belíssimos para análise multifatorial da língua, mas é pago. O R não é pago. O Varbro, que todo mundo conhece no Brasil, é de graça, você consegue gerar com ele resultados interessantes na regra variável, essas coisas assim. Agora, para o léxico, você tem outros programas. Para o mapeamento, você tem outros programas. Então, para cada objetivo linguístico, você tem um programa. Agora, existem programas gratuitos? Sim, para qualquer área, existe um programa gratuito que você não precisa pagar, porque tem gente que tem essa mente de democratizar a ciência e a ciência de graça, porque tem mente brilhante lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no mundo inteiro, que tem essa política de compartilhar conhecimento sem pagar por ele. Então, isso é muito interessante. Certo. E, olha, essa pergunta é interesse pessoal. O Boddeni Lemes diz, a relação entre, Elisa, a relação entre a clorologia e a variação no morfema de gerúndio, o que você acha? Esse morfema de gerúndio é o NDO. É que esse NDO, ele pode ser tanto apagado, por exemplo, comendo muito, em vez de comendo muito, e pode ser comendo muito. Eu diria que interação ou inter-relação, só se um antecedesse, precedesse o outro, eu posso dizer que eles se aplicam ao mesmo contexto, tá? É a mesma sequência que pode ser, ora, modificada por assimilação total, quando se diz comendo, fazendo, brincando, ou na sequência das frases, nem chega a aplicar a assimilação total porque o NDO é apagado. Então, sim, você tem razão, a prologia, ela se aplica, pode se aplicar a esse mesmo contexto, até porque essa terminação NDO tem o Dã e uma vogal que, e ela é átona, que é o contexto favorecedor da prologia. Ok. mais alguma questão? Eu tenho uma questão para a professora Tânia, na verdade, desde o início estou querendo perguntar, eu vou aproveitar que alguém mencionou o nome dela aqui, a Marina Mesquita, diz, que fala importante e desafiadora, obrigada, professora Tânia, ouvi-la é uma satisfação e um aprendizado enorme, grande abraço. Eu quero dizer que a professora Tânia, eu sou muito parecida com ela, no sentido da militância que ela faz por meio da sociolinguística. Então, desde que eu a conheço, eu sei do trabalho dela, é uma busca dessa mudança, vamos dizer assim, vamos falar romanticamente, a mudança do mundo por meio da linguagem, da substituição de termos que a gente sabe que são marcados por preconceito, ideologicamente comprometidos com a tendência, com uma forma de ver o mundo. Então, o trabalho da professora Tânia, mais do que um trabalho linguístico, é um trabalho de militância mesmo em prol de causas, de comunidades subalternizadas. Então, professora Tânia, eu queria fazer uma pergunta um tanto assim capciosa. Nem sei se é possível a gente responder esse tipo de coisa, sim, mas você observou nesses trabalhos que você vem realizando há tantos anos, nesse viés, nessa abordagem política que você faz bastante da sociolinguística, dos seus estudos, o que você tem observado em termos de mudança nessas comunidades ou com as comunidades que você vem trabalhando? O que você tem observado? O que você tem visto de mudança? A mudança? Mudança em que sentido? estrutural, política ou tudo? Tudo. Por exemplo, o primeiro estudo que eu fiz foi com o R pós-vocálico. A gente tem o R caipira, que é o R do Goiânia, que é muito estigmatizado, mas eu percebi uma mudança de atitude em relação ao R. Nós comemoramos agora, há pouco, os 20 anos do título de Patrimônio da Humanidade da cidade de Goiás, que foi a primeira capital do estado. Então, a aluna da professora Mônica Débora Silva fez um estudo na mesma época que um aluno meu estava fazendo também com o R e eu fazendo um estudo, publiquei num livro do nosso grupo de sociolinguística com a UNB, eu publiquei o resultado e houve uma mudança. E não tem como não tocar em questões que eu não gosto de tocar, que é falar o nome dos políticos, os coronéis, não tem jeito, mas assim, nós tivemos uma mudança muito significativa para o estado que foi quando sai Iris Resende e entra Marconi Perillo, primeira gestão de Marconi Perillo no governo do estado. Isso fez uma diferença porque o Marconi faz umas mudanças no estado que aumenta a autoestima do goiano, mas o que eu vi de mais importante foi o título de Patrimônio da Humanidade para a cidade de Goiás e se impactou. Então, eu peguei as duas capitais, Goiânia e cidade de Goiás, antiga capital e atual capital. E nessas duas cidades, as gerações no entorno do título, quando essas gerações vão crescendo, dessa faixa etária aí, essa faixa etária aumenta a frequência de uso do R. Caipira. E ele tem, o Marconi tem um projeto, ele teve um projeto que ele implementou que é de fazer de Goiânia a capital country do Brasil. Aí tinha aquele negócio da cowgirl, cowboy, tinha umas coisas assim. Isso alavancou mesmo a atitude em relação à identidade, à goianidade. e o R foi junto. É impressionante a curvatura. Foi o que eu falei. Eu fiquei, quando eu vi a curvatura da frequência de uso do R pós-vocálico para aumento do R retroflexo, que o nosso é aproximante, não chega a ser o retroflexo, nem em Goiânia, nem na cidade de Goiás, é aproximante, retroflexo. A curvatura no gráfico, um negócio, assim, quando o professor Rasqui falou dos gráficos bonitos, na hora me vem na cabeça dos gráficos do R, que a gente fez gráfico colorido, bonito, porque ficamos muito empolgados, não é, Clara? Então, essa foi uma mudança social, uma mudança de atitude, visível, está encarada, e eu fiquei assim, peraí, gente, vamos ver essa faixa etária, o que aconteceu? O que aconteceu nesse estado, nessas cidades? E aí foi o título de Patrimônio da Humanidade, e coincide também com o governo, e essa proposta, do governo Marconi Perillo, de fazer de Goiânia essa capital cálcio do Brasil, e aquela moto, essa cidade encheu de moto grande, quem tinha dinheiro para comprar caminhonete, comprou caminhonete raios, quem não tinha, comprou a moto grande, que substitui o cavalo, não vai pôr cavalo dentro da cidade, então coloca moto, coloca caminhonete, e coloca chapéu grande, bota, cinto largo, e o R na língua, o R acompanha tudo isso, foi o R o marcador da Goianidade, então essa foi uma mudança que até hoje eu sou muito impressionada com isso, e agora eu começo, depois de 20 anos, do título Marconi caiu em desgraça, o Iris morreu, agora é o momento de a gente dar uma olhada no que está acontecendo com o nosso R, que valoração está tendo com o R, acho que é o momento de fazer de novo a pesquisa. Esse é. Eu olho outras coisas na minha tese, eu estudo mudança linguística com posicionalidade, mas não vi coisa muito importante, não, mas o que eu vi de importante em tudo que eu fiz na minha trajetória acadêmica foi esse fenômeno. se colocou como marca de identidade, reforçou como marca de identidade, não é? Ele vai assim, ele sobe mesmo, e a geração que sobe é essa. Lembrei da pesquisa do Labova, não é? Sim. Exatamente, a mesma situação. Olha, professora, tem uma pergunta da Mayanda Bacelar que acho que vai na mesma direção dessa pergunta que eu fiz. Qual a importância de suas pesquisas nas comunidades pesquisadas? Como você vê o impacto das gerações? É no mesmo sentido, assim, é muito até emocionante ver, como, por exemplo, eu vejo muito, eu trabalho muito com mulheres negras, indígenas, né? Eu acho muito emocionante ver elas dizerem assim, eu nunca tinha pensado que a história da minha família fosse importante, que a história da minha família fosse história, quando eu trabalho com narrativas, né? Isso eu acho, eu nunca tinha pensado, a gente está trabalhando muito agora o preto-guês, estamos falando muito do preto-guês, está começando a descrição, né? Olha, que bacana! Para ver o que é que o preto-guês tem de marcador mesmo linguístico. Então, eu nunca tinha pensado que tinha uma fala que fosse herança da minha família. Então, essa questão identitária e mudança de atitude, isso é um impacto positivo que eu acho muito importante. Outro impacto que eu vejo é a questão da escola, assim, porque eu, a minha vida inteira, eu estou com 25 anos de UFG. Fiz agora em março, 25 anos de UFG. Assim, eu amo dizer isso, gente, eu tenho 25 anos de UFG. Então, nesse período todo aí, eu escuto com muita frequência, assim, professora, eu não sei português, professora, como você está aqui falando em português, você está escrevendo em português? Não, eu não sei português. Então, há uma mudança em todo esse trabalho, aí eu vou historicizar, como é que o português chega aqui, eu trabalho muito com português histórico, eu vou historicizar como é que o português chega, quem é que não sabe e por que não sabe português, por que é que nós dizemos não sei português, e eu tenho muito medo, o medo também é muito frequentemente falado. Tenho medo de português, é porque ele te morde, o que é que ele faz com você, porque é o medo do português. Então, quando eu historicizo e vou contando e vamos escrevendo, eu gosto muito de narrativas coletivas, um começa, o outro emenda, o outro vai emendando as histórias, isso vai modificando também, esse é outro impacto que eu acho muito bom, é ver esse medo e sumindo, essa linguofobia, essa português-fobia, isso vai diminuindo, vai sumindo, isso também é uma coisa que eu vejo, é palpável, é gritante, é uma coisa que eu gosto de ver, que eu sempre gostei nesses 25 anos, é isso, é ver o medo do português e o eu não sei português ir diminuindo e sumindo e as pessoas começarem a escrever mesmo, a contar história, nós fizemos um livro agora, está para sair da gráfica, um livro com narrativas só da Gira Leodegária, as meninas da Gira Leodegária, só as meninas do medo do português e do não sei português, só com narrativas delas e estão preparando o outro já, então essa é uma coisa que eu gosto, acho legal, é professora de português para o povo que não gosta e tem medo e não sabe português. tudo o que foi dito aqui demonstra a importância da pesquisa sociolinguística como impacto social. Nós temos aqui a Ana Paula dando parabéns a todos os professores pela magnífica explanação, você tem toda a razão, então esse é o tipo de vídeo que a gente tem que voltar depois, mais devagar, pegar a bibliografia, viu gente? pegar as sugestões todas para que a gente possa aprofundar em vários cursos que foram colocados aqui. Eu acho que nós já precisamos finalizar, nós teremos uma outra mesa daqui a pouco sobre questões indígenas, então eu convido a todos e a todas para participarem, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, as falas riquíssimas, eu ficaria o dia inteiro com essa conversa, eu tenho uma história com a astrologia muito interessante que aconteceu comigo lá em Minas, mas eu não vou contar senão a gente vai perder um pouco de tempo, porque aqui no Pará a astrologia é estudada pela Flávia Paz, professora Flávia Paz, que ela é vice-líder desse grupo, viu? Então eu tenho um trabalho muito interessante da tese dela sobre esse tema. Então eu agradeço a vocês, eu vou pedir para que vocês se despeçam do nosso público e desejar reencontrá-los em futuros congressos e se eu puder contribuir em alguma coisa com vocês, estamos aqui à disposição. ao observatório, sejam mais uma vez, parabéns a todos os trabalhos magníficos, fiquei muito feliz, de verdade, do fundo do meu coração com a presença de vocês. Obrigada, Eliane. Prazer, Tânia, e até lá. Até breve. Bom dia. Obrigada, Eliane, prazer, Elisa, prazer em rever o professor aqui e ao público que ficou com a gente, muito obrigada também. Até mais. muito obrigada, gente. Até breve, viu? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau.